Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Hotetum. Hoje eu vou oferecer uma boa informação importante que o mundo não vai acontecer durante a semana. E agora, a primeira notícia. Música Bolívia ajuda a Ihan no Imoruk tonelada nenoloração rua ba vítima cira o seu incêndio tanque combustível ia Cuba. E agora, o Rua Nulo Resingida, Fulangosto, Bolívia, a solidariedade internacional ba Cuba, lhe o seu doação a Ihan, a Imoruk, no equipamento tonelada nenoloração rua. O seu tonelada nenoloração resingida, tono nulo doação o seu estado no restante o seu organização em Uen e a Bolívia, inclui cidadão cubano cira, nevejala e a Bolívia. Esta donação tem particularidade. Se han dado referência à quantidade... Doação iranê e a característica valor. A me colher com nova quantidade. Tonelada nenoloração rua. O seu tonelada nenoloração rua. Tonelada do Nuro, Ihan, no ramo maior do governo Bolívia. Restante, maior cidadão Bolívia cira, na organização ciracelo, nevejala que tudo será na solidariedade para o povo cubano. E bolivianas de diferentes organizações que han querido decir-lhe su palavra de solidariedade ao povo cubano. Ter chanceler Rogelio Maita, ação nenha nessan exemplo ida ato povo rua, Rali Burmalu. Néhatutan ajuda nenha nessan princípio reciprocidade ida, tamba Cuba ajuda a Bolívia desde TINAN Rijão Rua União e equipa alfabetização Brigada Médica no capacitação para o profissional saúdiniano. E a lorão lima, Fulano Augusto TINAN, Rai Lacan atingir tanque petróleo ida e a cidade matanças nevej causa incêndio bot e de Hamate Ema Sanul Resignen maioria dos bombeiros se deve combate incêndio. Raimono Hamate Ema Naingualu e a santuário ida e a Iraque. Cidadão Iraqueano Naingualu Mate e a província central carabana. Serviço Emergencia anuncia e a segunda semana equipa resgate consegue a saimate e sincira o deslizamento nevej Hamate e a cidadão Iraque e a fata em adoração. É a razão do que Raimono também vê o rai e a fóu saimamar infelizmente é maída a nota também o rai e a fata com a quantidade de bot e o rai e o rai 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 Equipa resgate consegue a saim sobrevivente na Inem a fóu em desastre na operação equipa resgate continua ao serviço com a vítima selub nebelakon Santuário Katara Al-Iman Ali localiza a deserto ocidental quilômetro Ruanul Resengualu do Cus e Cidade Sagrada Kerbala ex-primeiro-ministro do Paquistão acusa o governo que o bloqueio no YouTube pode atacar no discurso Imran Khan acusa o governo Katak que o bloqueio no YouTube e o domingo que o impede público atorou no discurso durante o comissão político Ida o autoridade ex-primeiro-ministro no discurso prejudica a manutenção da lei na ordem se perturba a paz na tranquilidade pública Acusação Nemosu que o regulador de mídia eletrônica e o Paquistão anuncia com a proibição da transmissão em direito o discurso ex-primeiro-ministro Nhan também considera esse discurso ódio contra a instituição estatal Sira Imran Khan o poder o primeiro-ministro e o Rio Rocha não promete atorá com padrão governo familiar e o Paquistão mas o oponente Sira afirma Katak eleito também ajudou o militar poderoso Sira no governo nação durante o time no Ritual em Lima Policita Bispo Bat Prisão Domiciliar Rafa em Operação e a Diocese de Nicarágua Bispo Católico Ronaldo Alvarez Reta em Prisão Domiciliar e a Sexta Liwá Rafa em impasse durante Lorenz Sanulo Resignem e a tensão entre o governo na Igreja Católica Ataque nem acontece bem rir a Autoridade Sira acusa Bispo organiza grupo violente Sira ou de incentiva ódio contra a população Autoridade Sira e a Nicarágua detém Padre Antolo e a Fulang Irac Né Nomos figuras Sanulo Resign oposição Nian retampena prisão Ben Hiracoco desafia Ortega na candidatura para reeleição Perante situação Arquidiocese Sira e a América Latina manifesta solidariedade com Bispo no Rússio Autoridade Sira Arquidiocese Sira e a América Latina manifesta solidariedade com Bispo no atinge Nova Zelândia a população Rússio Sira e a Relafate Há Fulang Udambot durante Loronhat e a Semana Kotuk obriga a população Rússio Sira e a Zona Norte e a Central Nova Zelândia Autoridade Sira e a Nova Zelândia declara quarta Semana Kotuk Estado Emergência e a Cidade Nelson evacua Há Fulang durante horas Sanulo Resin Lima Há Fulang Há Há Bela Dihang Ihatuk Lima Há Rona Dihang Madere Hússi Janela Dihang Katak Agora Dihang E Mojoto Evacua Então Amihare Baliu Jardim Há Móin Be Takatoma No Amihare Mota Oan Sul Ingo Siletem Idanem ak Praticamente Halo Amihak Fora And Yeah That Was Pretty Much Our Wake Up Autoridade Sira Afirma Uma Atosrua Torunulú Além de Né Autoridade Sira Alertamos Udan Se Continua Novel Hamos Raimono Inundação No Evacuação Albânia Investiga Cidadão Rússia Na Ucrânia Nebe Koko Invade Instalação Militar Cidadão Rua Rússia No Ida Ucrânia Koko Halou Invasão Ba Fábrica Militar Ida 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 Albânia Nos Soldado Na Rua Lurib Hospital Ben Koko Impede Invasor Ir Né Usa Spray Hanesan Resultado Hose Violência Hose Tancional Que Madura Ida O Hose Spray Né Momento Né Ami La Bele Hari Mabé Agora Senti Dia Ketuan Hamoto Hose Guarda Celo Ame Consegue Captura Suspeito Ministro Defesa Albania Ida Sábado Semana Koto Katete Soldado Rua Retancane Kaman Ben Ida Koko Deten Cidadão Mane Ida Rússia Rotina Ruanul Resin Hat Né Koko Hose Foto Bafate Instalação Militar Ia Centro Albania Sem dúvida Hareba Contexto Regional No Contexto Geopolítico Né Ami La Bele Considera Nesse Incidente Baibain Ida Mabé Ami La Bele Fote Conclusão Adviro Tambane Hose Violência Né Estrangeiro Cid Halo Ami Tenki Cuidado Lutam Hori Investiga Sira Contra Rusia E a Palácio Presidencial Honra Militar Antesta Exibição Pública E a Ministério Das Relações Exteriores Até Lourão Independência Brasília E a Lourão Rito Fulano Setembro Dois Dois Países Unidos Unidos Pela História Ligado Pelo Coração Duzentos Anos De Independência Pela Frente Uma Eternidade Em Liberdade Deus Padela Atos Rua Atacantes Sira Ló Que Dalam Hotel Ida E Capital Mogadishu Atacantes Sira Tiro No Há Mata Ema Civil Sira Nebe Koko Atuhala Direção Moro Hotel Nyan No Rá Portão Ben Ida Sira Ataca Inclui Securítimos Mate Tamba Causa O Granada Grupo Al-Shabaab Ligado Al-Qaeda Reivindica Responsabilidade Ba Ataque Refere Al-Shabaab Koko Hatun Governo Somália Tinan Sanul Liu Koko Implementa Regime Ida Baseia Ba Interpretação Radical Lei Islâmica Sira Cidadão Haiti Rihun Resim Participa Ida Segunda Semana Né Koko Protesta Contra Criminalidade No Preço Asba Consumidor Enquanto Banco Central Informa Inflação Nebebot Atinge Tinan Sanul Manifestante Sira Monta Barricada Rihun Ida Aria Nebe Inclui Capital Prod O Prince População Sira Triste Escaso Gasolina No Diesel E Empresa Sira E Taca Sira Né Oda Matan Manifestação Iracné Conhecido Aniversário Revolta Escribunia E Rihun Ida Ata Situ Cianul Resim Ida E Mostro Luta Independência França E Rihun Ida Ata Su Aluhad Violência Crónica Entre Gang Sira Autoridade Gobernamental Sira Lá Com Controlo Ida Maior Parte Ida Território No Batalha Entre Gang Sira Causa E Mabarak Mate No Deslocado Estoque Combustível Ida Ação Começam Tambor Importador Sira Ida Dificuldade Bajor Selo Subsídio Ida Mantém Preço Kik Ida Haiti Força Iemenita Ida Instalação Energia Ida Cidade Sábuah Força Sira Ida Iêmen Ida Apoio Os Emirados Árabes Unidos Radau Instalação Energia Ida Xábuah O seu Grupo Rival Celo Rodilore Chefe Conselho Presidência Ordena Nia Retira Ida Domingo Semana Né Conselho de Destino Importante Bar Arábia Saudita Fortaleza Aliança Ida Contra Ruti Sira Iêmen Namos O Núñe Esforço Ato Obriga Cessar Fogo Permanente Ida Conflicto Durante Tinan Itona Arábia Saudita Luta Makás Ode Metem Unidade Entre Organização Rival Sira Iêmen Tamba Funos Saia Nesse Ponto Tensão Ida Estados Unidos América Coalizão Acontece Ia Mas Rihur Rua San Luricin Lima Ato Grupo Ruti Hatun Governo Ida Apoio A Arábia Saudita Ida Nações Unidas Pressiona Makás Ida Ida Cessar Fogo Permanente Ida Negociação Con Acordo Político Humanitária Guerra Civil Iêmen Na Rihur Rua San Luricin Hat Bengira Ruti Sira Hada O Capital Sana Ode Obriga Governo SES No Halo Exílio Ida Arábia Saudita Manifestante África do Sul Ruxo Governo Fote Ação Bai Inflação A Ação E A Quarta Semana Né Marihur Ia Sintum Estrada Ia Cidade Pretoria África do Sul Realiza Protestos A Soro Inflação A No Russo Governo A Tufote Ação Bapre Su A Né Aumenta Manifestante Sirane Lori Rupon Flito Né Bapre Su A Né Bapre Bapre Né Bapre Sintum Unión Né Bapre Mora Escritor Presidente Cipri Ramaphosa A Ditação Trabalhista Geralmente Afeita Setor Hanessa Mineração Durante Negociação Salário Mais Difícil Bapre Cosato Hanessa Sindicato Bote África do Sul Né Bé Lidera Protestos Nacionais Autoridades Sindicato Hateten Manifestante Barak Hamut Tukia Marça Durante Loro Ida Tomac Mas Que Imediatamente Aclaro Bapre Dido Greve Nacional Lí Huse Cidade Bote Sanulo Né Bé Bé Le Succeso Olae Departamento Serviço Administração Público Hateten Circular Rússia Departamento Governo Katak Funcionário Governo Departicipa Em Manifestação Nível Lidera Rússia Cosato Se Lascimo Salário Inflação Para Consumidor Rússia África do Sul Saiba Por Cento Rito Virgula Valo E Fulano Junho No Nível Asliu Desde Tina Rinjuru Sia Preço Combustível Saiba Por Cento Rat Nulo Resen Lima Ponto Tolo E Fulano Junho Anessa Inflação Anual Asliu Desde Índice Sério O Preço Consumidor E Agência Comércio E Atina Rinjuru Sia António Gutiérrez Visita Ucrânia Ato Garante Global Acesso Total Basimento Rússia Ucrânia Secretário Geral Organização Nações Unidas António Gutiérrez Visita Porto Odesa E Etase Negro Ucrânia Hamoto Com Ministro Infraestrutura Ucrânia No Perfeito Cidade Nian Ia Sexta Semana António Gutiérrez Atetim Se Ira Botbar A Garantia Global Acesso Total Ba Produto Alimento Ucrânia Inclui Ham No Fertilizer Rússia Rússia Lí Rússia Coro Exportação Alimento Destacado Rússia ONU Nian Acrescenta Cata Desenvolumento Ia Nação Ida Precisa Ajuda A Sossa Semente No Bele Acesso Efetivo Ba Mercado Global Rússia No Fertilizer Rússia Nibê Lá Tene Sansão Polícia Tiro Gas Lacrimogêneo Atua Fai Estudante Nibê Realiza Protesto Ia Sri Lanka Manifestante Cernê Exige Presidente Ranil Vikramessin Nia Resignação Não Anula Presidência Executivo Não Liberta Manifestante Pro Democracia O Si Prisão Ranil Vikramessin Ia Semana Tolo Liubá Decreta Estado Emergência No Hateten Se Anula Ia Semana O In No Grupo Si Polícia Tumba Fata In Acontecimento O Detém Manifestante Barac Protesto Né Lidera Jovem Sira Né Começa Ia Fulano Março Tinan Né Ia Né Exige Mudança Sistema Médicos Sira Mós Crítico Tamba Antibiótico Né Se Falta Povo Sri Lanka Sofre O Precio Combustível As Puder Hahan No Item Seluk Ia Tinan Né Presidente Sinesia Congratula Mundo Bá Conferência Mundial Con Educação Profesional No Técnica Lê Rússi Carta Si Educação Profesional Liga O Desenvolvimento Econômico No Social Né Bé Importante Tebes Ato Promove Emprego No Empreendedorismo Obrigado Desenvolvimento Econômico No Social Ato Melhora Bem-Estar E Mania Sina Atetem Ativamente Obriga Desenvolvimento No Qualidade As No Apoio Intercâmbio No Cooperação E Educação Profesional Rona Sancelo Sina Pronto Ato Serviço Rona Mútua No Contribui Conjunta No Benefício Compartilha No Folima Bomalo Ato Implementa Iniciativa Rússi Desenvolvimento Global No Contribui Ato Acelera Implementação Rússi Azenda Tinar Rurua Tolunulo Rússi Unum Ato Iria Desenvolvimento Sustentável Conferência Nebeco Organiza Rússi Ministério Educação Sinesa Roteima Desenvolvimento Educação Profissional Rotecnica Iria Era Pós-pandemia Mudança Fon Dalam Fon No Abilidade Fon Nebeabertura E sexta-feira Nei Iria Cidade Teaz Norte Sina Iria Nema Grouang Se programa Nei Iria Semana Adeus